Imagine uma comunidade empoderada, conseguindo resolver os seus problemas a partir dela mesma, a partir de sua juventude, de sua potência e de suas redes de afeto, seja nas áreas de cultura, convivência cidadã, novas tecnologias, energias alternativas, meio ambiente. Imagine essa comunidade conectada em rede com centenas de outras comunidades, uma contribuindo com a outra. E é o que pretendemos fazer com a proposta dos Agentes Jovens de Cultura Cidadã e os Pontos de Encontro. Essa experiência já aconteceu no Brasil, chegou a beneficiar mais de 9 milhões de pessoas em mais de 3 mil localidades do Brasil. Depois espalhou pela América Latina, hoje é política pública em diversos países, até que o Papa Francisco nos chamou para nos somarmos ao seu chamado pela cultura do encontro. E neste momento de urgência histórica, em que a civilização mesma está por um fio, nada é mais sustentável do que uma transformação que aconteça exatamente a partir da cultura, da potência, do afeto, da prática da alteridade, das trocas entre iguais. É o que pretendemos e por isso os chamamos para se somarem conosco pela cultura cidadã e pelos pontos de encontro.